As pessoas especiais são aquelas que têm a habilidade de dividir suas vidas com os outros. Elas são honestas nas atitudes, são sinceras e compassivas e sempre dão por certo que o amor é parte de tudo. As pessoas especiais são aquelas que têm a habilidade de se doar aos outros e de ajudá-los com as mudanças que surgem em seus caminhos. Elas não têm medo de ser vulneráveis, elas acreditam que são únicas e sentem-se gratas em serem quem são. As pessoas especiais são aquelas que permitem os prazeres de estar próximos aos outros e comportar-se e ficar feliz com a felicidade deles. Eles vieram para entender que o amor é o que faz a diferença na vida. As pessoas especiais são aquelas que realmente tornam a nossa vida um paraíso de luz, de cor, de perfumes e momentos inesquecíveis.